Senhor presidente, senhores deputados, eu quero deixar claro aqui da tribuna da Câmara dos Deputados a minha posição a respeito da saída do PSDB do atual governo. Nós tivemos ontem uma reunião, reunião que decidiu pela permanência do governo, o que eu acho ser posição equivocada. O governo está completamente perdido, perdeu a condição de avançar nas agendas mais importantes para o país. Com dificuldades, ele conclui uma reforma trabalhista que foi conduzido pelo próprio PSDB, tanto aqui na Câmara como no Senado, mas dificilmente dará passos mais importantes. Além disso, esse modelo de governo de coalizão, baseado na distribuição de cargos e de loteamento do governo, ele deu errado no período do PT e continua a dar errado hoje. O PSDB perde, na minha opinião, uma grande oportunidade de mostrar ser possível, sim, apoiar uma agenda de país sem necessariamente fazer parte do governo, indicar ministros ou participar deste modelo de apoio. Acredito ser possível, sim, fazermos política em torno de projetos, em torno de ideias, em torno de agendas e em torno de solução para os problemas desse país. Evidentemente, a participação hoje no governo gera dúvidas na população. Quem é quem? Qual a diferença daqueles que hoje fazem oposição, mas que defenderam o governo Dilma até o último segundo? Um governo que estava destruído, não só pela incapacidade em resolver os problemas do país, mas pela corrupção que dominava aquela gestão. Aqueles que hoje fazem oposição apontam o dedo para o atual governo, mas negam os seus problemas. Pois bem, muitos que hoje fazem parte do atual governo do governo Temer também têm atitude parecida. Apontam o dedo para o governo do PT, mas têm dificuldade de olhar para o espelho e de perceber que muitos dos defeitos do período Dilma continuam a existir e são permanentes nos dias de hoje. É necessário que nasça nesse Congresso posições independentes daqueles que analisam o que é certo e o que é errado e não fazem desse debate um debate de torcida, um debate de um lado contra o outro, um debate de apontar o erro do vizinho, mas não olhar para a própria casa. Está muito evidente que o governo atual herdou boa parte dos vícios e dos erros do seu antecessor, do governo do PT. É por isso que defendo, sim, um apoio à agenda do país, mas não uma participação no governo ou uma tentativa de barrar investigações. Tudo indica que chegará a essa casa. Denúncia contra o presidente da República e cabe a este plenário, duro como foi com Dilma, que também investigue o atual presidente e que ele tenha oportunidade de defesa. Não nos cabe fazer o pré-julgamento, mas também dizer que este plenário que o Congresso não deve investigar um presidente sob tão duras acusações é uma situação que não deve ser aceitada pela sociedade brasileira. Que os partidos, que os parlamentares comecem a compreender a necessidade de uma aliança, não entre políticos, mas de uma aliança com a sociedade brasileira que clama por independência desse poder. Que haja juízo nesse plenário e que aqui comecemos a olhar para quem está lá fora e não para quem está aqui dentro no acordo da política que já provou ser fracassado.